Abre os meus lábios, ó Senhor E minha boca anunciará vosso louvor Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Fim de todos adoremos Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Fim de todos adoremos Fim de exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores E com cantos de alegria Os celebremos Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Fim de todos adoremos Na verdade o Senhor é o grande Deus O grande rei muito maior que os deuses todos Tem nas mãos as profundezas dos abismos E as alturas das montanhas lhe pertencem O mar é dele, pois foi ele quem o fez E a terra firme e suas mãos a modelaram Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Fim de todos adoremos Fim de todos adoremos Fim de todos adoremos Vim de todos adoremos E prostremos-nos por terra E ajoelhemos E ajoelhemos Ante o Deus que nos criou Porque ele é nosso Deus, nosso pastor E nós somos o seu povo e seu rebanho As ovelhas que conduz com sua mão Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Sofreu e na cruz morreu Vim de todos adoremos Oxalá 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 ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações como em Meribah Como em Marçã no deserto aquele dia Em que outrora vossos pais me provocaram Apesar de terem visto Apesar de terem visto As minhas obras Cristo por nós Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Vim de todos adoremos Quarenta anos Quarenta anos desgostou-me aquela raça E eu disse E eu disse Eis um povo transviado Seu coração não conheceu os meus caminhos E por isso E por isso lhes jurei na minha ira Não entrarão no meu repouso Prometido Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu Vim de todos adoremos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Cristo por nós foi tentado Sofreu e na cruz morreu E ao Espírito que habita em nosso peito 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 Brilhai nas trevas da mente, com força e luz reparai a criação novamente. Peritente, dai-nos no tempo aceitável, um coração peritente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. Peritente, a penitência transforme, tudo o que em nós há de mal, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce. Peritente, nós renascidos na graça, exultaremos em prece. A vossa trindade clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovados. Um canto novo cantamos. Fazei-me sentir, vosso amor desde cedo. Ó Senhor, escutai-me a prece. Ó meu Deus, atendei-me a súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morrerão, já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós. Como a terra sedenta e sem água, escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece. Não escondeis vossa face de mim. Se o fizerdes, já posso contar-me. Entre aqueles que descem a cova, fazem-me cedo sentir vosso amor. Porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir. Pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos. Porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensina e me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazei-me sentir vosso amor desde cedo. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio para a nova cião. Alegrai-vos com cião e exultai por sua causa. Todos vós que a amais, tomai parte no seu júbilo. Todos vós que a lamentais, podereis alimentar-vos. Saciar-vos com fartura, com seu leite que consola. Podereis deliciar-vos, nas riquezas de sua glória. Pois assim fala o Senhor, vou fazer correr a paz para ela como um rio. E as riquezas das nações, ao torrente a transportar. Vós sereis amamentados, e ao colo carregados, e afagados com cariciais. Como a mãe consola o filho, em si amou, consola-vos. Tudo isso vós vereis, e os vossos corações de alegria pulsarão. Vossos membros, como plantas, tomarão novo vivo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio para a nova cião. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio para a nova ciência. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura. Fica ao número de todas as estrelas, e chama cada uma por seu nome. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. o Senhor é o amparo dos humildes. Ele reveste todo o céu com densas nuvens, e a chuva para a terra ele prepara. Faz crescer a verde relva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corvo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que ele agrada Nem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que eu respeito Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Cantai ao nosso Deus Porque é suave Nós somos, Senhor, teu povo e tua herança Teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e do teu povo Israel Escutando-nos toda vez que te invocarmos Pois tu nos separastes para ti como herança Dentre todos os povos da terra Nós somos vosso povo, ó Senhor Misericórdia, Senhor, a vós clamamos Nós somos vosso povo, ó Senhor Misericórdia, Senhor, a vós clamamos Misericórdia, Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós somos vosso povo, ó Senhor Misericórdia, Senhor, a vós clamamos Quem quiser me seguir Renuncia a si mesmo E tomando sua cruz Acompanhe meus passos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento Abraão E o juramento Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para a plenar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E a um Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quem quiser me seguir Renuncia a si mesmo E tomando sua cruz Acompanhe meus passos Celebremos a bondade de Deus Que se revelou em Cristo Jesus E de todo o coração lhe supliquemos Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Lembrai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Deus, amigo do ser humano Ensinai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Levai-nos a saciar nossa sede de justiça Na fonte de água viva Lembrai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Lembrai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Deus, Senhor, de vossos filhos e filhas Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos, Senhor, de vossos filhos e filhas Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Inspirai, ó Deus, as nossas ações E ajudai-nos a realizá-las Para que em vós comece e termine Tudo aquilo que fizermos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de Todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Amém